Eu fui convidado por um cunhado meu que trabalhava com cópias, né, e ele precisava, e um amigo dele que precisava ir na escola técnico, funcionários, daí me convidou. Ele foi bem cedinho na casa e disse, ah, vou te levar, vou te arrumar um serviço pra ti. E aí eu vim aí, os primeiros dias, achei que eu não ia lá, porque fazia cópia de um lado, de um jeito, saía do outro jeito, e ficou uma semana assim pra me pegar, e no fim, gostei, tô aí já desde 94. Eu não sabia nem o que era uma cópia, né, e nem entendia de fazer cópia. Mas, no decorrer do tempo e a dificuldade de certas, até de emprego, vamos dizer, e daí um amigo meu me convidou pra, se eu quisesse trabalhar na loja de cópia dele. Aí eu vim trabalhar, em 98, e é onde que o Seno já estava trabalhando, parece o meu amigo. Então, ali que eu comecei, aprendi a tirar cópia. Quando surgiu, para que houvesse aqui uma loja de cópia, a gente fez uma firma. Eu e o Seno, constituímos uma firma. Mediante isso aí, ganhamos a concorrência e estamos juntos há 10 anos. Eu remoncei, porque trabalhar com jovem, né, eu sempre brinco. Apesar que eu vou fazer 72, daqui a 12 anos, então eu não tenho, né. Mas trabalhar com jovem, assim, participar com eles, que, pra mim, é uma vivência à parte e muito gratificante pra mim, pela idade que eu tenho, que é 60 anos. Então eu me sinto jovem também, né. Então, eu até, às vezes, também brinco com vocês. Às vezes, quem sabe eu pego o canudo junto com vocês. Ah, é tudo, né. Eu venho às sete e meia, eu tô aí, é só com o Xerox, né, quando a gente. E a relação, assim, é muito boa. Eu gosto, gosto, gosto muito. A gente fica 13 horas aí, mas não se estressa, pois. Eu convívio com os estudantes, com os professores, diretor, funcionários, com a biblioteca, os que a gente perde e sente, né. Essa é a nossa vida. A minha função, né, e é o, como é que eu vou dizer, é o que eu posso fazer aí, né, uma necessidade que tenho, eu tô aí pra isso. O meu lugar na Urds é aqui no Xerox, porque é a coisa que eu gosto de fazer, que eu faço, e me sinto bem aí. O meu lugar na Urds, aqui, seria a minha segunda casa. Pra mim é gratificante trabalhar aqui.